Tá, vai ser legal ver aqui, ó Não sei esse pinote que a gente vê Não é legal sentar ali? Tá, vai ser legal Já foi O PNORAL O PENSOAL E SEMO ALCO E SEMO ALCO TEMOS DO PAPO EM BAGTH TEMOS DO PAPO EM BAGTH É, tem que escutar Obrigado. Obrigado. Obrigado.